Hoje é dia do servidor público e eu quero aqui parabenizar todos aqueles que constroem esse Brasil. Em todas as áreas do Serviço Público Federal, Estadual, Municipal, nas áreas sociais, nas áreas administrativas, no Poder Judiciário, no Ministério Público, no Poder Executivo, Legislativo, o serviço público é essencial para todo o povo brasileiro, especialmente para as camadas mais populares. E é assim que a gente precisa agradecer ao servidor. Para aquele serviço que ele presta, para aquele que ele socorre, o serviço público é fundamental. Olha pessoal, e nesse dia a gente tem que lembrar também das nossas lutas. A luta federal contra a PEC 32, que ainda não acabou, mas ao mesmo tempo festejar também que nós conseguimos não permitir a eleição de alguém que queria destruir e a tudo privatizar no serviço público. Aqui em Minas Gerais essa luta continua. O governo Zema está com isso. O tal regime de recuperação fiscal. Nada mais, nada menos do que privatizar, liquidar com o direito dos servidores e entregar as empresas estatais. Por isso tem até greve marcada já para a semana que vem. Então o dia do servidor é o dia da gente comemorar o serviço público, mas é também um dia de luta. Sempre na luta. Um grande abraço a todos e todas e parabéns. Amém. Amém.